Pessoal, e seguindo na mesma linha, tem um outro exemplo aqui envolvendo áudio, que vocês podem abrir até aqui dentro dos exemplos. Aqui tem um exemplo aqui de áudio, áudio rec play, certo? Esse exemplo aqui está pronto, pessoal, então não vou. Eu poderia vir aqui, gravar três, quatro vídeo-aulas só em cima disso aqui, só para aumentar o número de vídeo-aulas. Não, não é esse o meu objetivo, né? Então, veja que aqui nós temos um exemplo já pronto, que vocês podem usar ele à vontade, certo? E veja, vamos executar ele para vocês verem. Vamos pegar aqui o 32 bits aqui. Você poderia testar ele já direto no teu celular, né? Para ver. Aqui, veja o que tem aqui. Vamos dar um start record. Veja que ele ficou vermelhinho aqui, né? Atenção, gravando, atenção, vamos lá gravando. Vamos dar um stop. Parou. Vamos dar um play. Veja que ele ficou vermelhinho aqui, né? Atenção, gravando, atenção lá, gravando. Vamos dar um stop. Veja, pessoal, que foi ele, isso que apareceu agora foi a imagem dele, tá ok? Foi o som que ele gravou. Então, pessoal, olha só que interessante. Aqui no Action List, veja que tem aqui, tem the play, tem o ACT play e tem o ACT stop. Tem o recording, certo? Aqui tem o ACT start recording e o ACT stop recording. Ou seja, executar o áudio e dar stop no áudio. E aqui, gravar o áudio, iniciar a gravação e parar a gravação do áudio. Veja que tudo isso aqui é aqui dentro. Veja que dentro do Media Library nós temos tudo aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo aqui dentro. Então, tem todas as possibilidades aqui, ó. Na verdade, tudo o que vocês precisam tem aqui dentro, tá certo, pessoal? Isso aqui é muito interessante. Esse recurso que ele tem aqui é show de bola, tá? Vale a pena vocês olharem tudo o que tem aqui. Então, é só olhar aqui, tá certo? O que nós temos mais aqui? Aqui, se tu for olhar na programação, vamos dar um F12 aqui. Se for olhar na programação, nós temos aqui algumas coisas. Por exemplo, esse arquivo aqui, esse QF microfone aqui, então é o arquivo em si, certo? Em que nós temos aqui o seguinte. Nós temos aqui GetAudioFileName. Então, ele grava, se for Android, então ele pega o path, certo? Pega o file name aqui. Se for iOS, então ele bota lá dentro, ele barra documents, que no iOS ele bota lá dentro do documento. Se não, ele pega o path normal, tá certo? E aqui, então, tem todos os recursos aqui. Executar o player, ele pega o GetAudioFileName e dá um play, certo? Aqui ele dá um stop, tá certo? Então, aqui tem todos os recursos bem interessantes mesmo. Aqui ele grava daí, ele dá um stop e daí grava no arquivo. Gera um arquivo que dá outro stopzinho aqui. Então, tem todos os recursos aqui. Você pode dar uma olhadinha aqui. Esse aqui é o exemplo que está pronto, tá, pessoal? Inclusive, se você rodar ele aqui, a gente já rodou. Deixa eu mostrar aqui no celular. Eu já rodei aqui para adiantar, porque a aula passada deu 20 minutos, né? Então, se não, agora eu vou ser mais prática nesse exemplo aqui. O pessoal já está aqui, eu estou com o meu celular real aqui, rodando. Não é emulador, como vocês já sabem. É aqui, ó. Vejo que ele grava. Se eu fechar esse exemplo aqui, ó. Vamos fechar esse programinha aqui, tá? Deixa eu ver se ele está na memória aqui. Ó, ele estava na memória. Vamos fechar ele. Fechei ele, tá? Vamos executar ele novamente. Áudio. Tá? E dá um play. Vejo que ele mostrou, executou o áudio da última gravação. Então, ele não perde depois que tu desliga o teu celular, tu sai do programa, tá? Então, ele mantém aquela última gravação. Claro que aqui ele não fez uma lista. A gente poderia, cada vez que fosse gravar, criar um novo arquivo. Áudio 1, áudio 2, áudio 3, se fosse o caso. Não é esse o caso deste exemplo aqui. Lembrando, claro, que ele tem aqui um média player aqui, certo? Que possibilita você fazer esse exemplo aqui funcionar, tá? Esse aqui é só uma imagem, tá? Ele tem duas imagens, tem essa aqui e quando ele está gravando, tá ok? É um exemplo bem simples. Eu poderia até ter feito vídeo-aulas para fazer o mesmo exemplo, mas eu resolvi, então, apenas mostrar esse exemplo que está pronto. E, às vezes, as pessoas não sabem que tem tantos recursos prontos aí. Não vou rodar isso aqui, pessoal, lá no Mac, tá? Até porque vocês já viram na aula passada como se faz. Tem que criar aqui o identificador, depois tem que criar o provision, certo? Aqui embaixo. E aí já está pronto. É só escolher o Mac aqui e ir rodar que ele já ia funcionar como a gente já fez aí com os outros exemplos, tá bom? Um grande abraço, até mais e tchau. E aí E aí